Vai, Duda, não fica com medo, não! Olá, galerinha! O vídeo de hoje é a continuação do Parque das Aves. Nesse vídeo, eu entrei dentro do viveiro das araras e dos tucanos e de outros animais. Galerinha, foi muito legal. Se você gosta desse tipo de vídeo, vai deixando o seu like, se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade que traça. Logo, você acha que os tucanos e as araras me atacaram? Fique com um vídeo pra você descobrir. Amanhã eu tô aqui de volta! A Duda tá entrando agora em outro viveiro, o viveiro Pantanal. Gente, olha, é fai de gatos! Fai de gatos! Aí eu quero, gente, que eu não coloco do carro. Vai, Dudu! Por que eu, gente? Porque você, se tiver algum bicho, ele morre a ser primeiro. Ah, não! Vai, sim, né? Olha, os flamingos, tudo solto. Ai, que lindo! Mãe, dá uma, aquela lindeza! Nossa! Ai, que lindo! Duda, que bebê no abo! Que lindo! Que lindo! Gente, eu amo o tucano! Eu acho a cor do bicho dele que é muito bonita! Olha lá, mãe! Ele que amou o tucano! Olha esse aqui! Olha esse! Mãe, mãe, eu acho que eu nunca te falei, o tucano é a minha ave preferida. Sabia? Gente, que lindo! Sabia, mãe? Ah, os tucanos! Mãe, vai filmar! Tô filmando, Duda! Eu queria ser um tucano! Que lindo! Olha lá como ele pega a comida! Ele vem do lado e joga! Olha que engraçado como ele come! Ele joga! Gente, parece que é um desenho o bico dele, né, mãe? Duda! Caramba, olha que lindo! Ai, que adobinho aqui! Oi! Que criança! Fica, Duda! Fica aqui pra não tirar uma foto sua, Duda! Tira! Tira, morrendo de medo! Peraí, deixa ele virar pra frente! Dá um nome do outro lado! Nossa! Parece que é pelúcia, dá vontade de apertar e levar pra casa, não é? Vamos sair do viveiro depois de ter conhecido o Alfredo! Alfredo, você precisa ter tucano de chave! É esse tucaninho que vocês estão vendo aí, é o Alfredo! Ele é super simpático, mas adora bicar, gente! Então, tem que tomar cuidado com o Alfredo! Gente, se você for aqui e alguém falar que o nome dele é Alfredo, você toma cuidado, que ele ama o chave! Olha, gente, tá dentro do viveiro das araras! Olha que lindo! Galerinha, ela passa voando em cima da nossa cabeça! O que foi? Você ouviu essa? Não, vai, Duda, termina! A gente só sente os ventinhos! Sim! Então, galerinha... Esse foi o vídeo de casa? Não, esse foi o vídeo não! Não, esse foi o vídeo não! Olha que lindo! Como é, como é que você quiser? Opa! Passou a outra! Ai, cara, eu tenho que me abaixar agora, cara! É, quase o meio do dia! Ai, meu Deus, aquele vinho! Mas chega lá perto, Dudu! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Fica no meio dos dois, Du! Vê aí! Olha, deixa a mão! Deixa a mão! A outra mão! Segura, segura! Segura, Duda! Não, Duda, não pode fazer isso! Segura! É, 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 um pouquinho! Consegue, não? Não, é difícil! Não? Quer que eu ajude você? Quer que o tio ajude? Eu tô lá, levantava! Ah! Aí, você tá ligado, olha pra câmera lá! Você pode aparecer, tio, no canal dela? Tranquilo! Ah, então tá bom! E o Zinho da Rádio, que sai! Você vai falar o quê? Falar assim, eu tô aqui... Olha que legal! Uma coisa, sei lá, assim... Não, tem uma blusa sua! Posso botar uma blusa dela no braço? Aqui! Pronto, tem dois cachorramentos! Duda tá botando uma blusinha, porque dói a minha... Ela tem nome? Essa aqui é a Lara! É Lara? Claro, porque você tá com a Lara! Olha, Duda, você tá com a Lara! Segura, Duda! Ela é pesada! Fala aqui, que você tá com a Lara! Esquece a Bíblia, esquece a Bíblia! Não vai te morder, não! Ai, meu Deus, que linda! Vai, Duda, não fica com medo, não! Não, não pode botar a mão nela, não! Então, galerinha, esse foi o vídeo! Espero que tenham gostado! Se gostaram, deixe seu like! Se enxame no canal de Tchau! Ah, também na gente seguindo as redes sociais, ficando no início do vídeo e na caixa de lição do vídeo! Um super beijo para todos vocês que me assistem, tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever! E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura! E para assistir outros vídeos!